Então é hora de falar com o Marcelo Cabral, ao vivo. Fala, Mancha! E aí, Polito, uma boa segunda-feira pra você, pra quem tá curtindo o Balanço Geral. O papo nos bastidores é sempre bom, né? Vai pro intervalo, a gente continua papeando, conversando aqui, muito legal. Mas vamos com o Germané. Tem esporte, tem música, tem um prêmio muito legal e uma foto que você vai me ajudar. Daqui a pouquinho, tá? Vou chamar essa foto. Primeiro a gente começa com o futebol. Série B, o Figueirense recebeu o Guarari de Campinas no Scarpele e levou um susto, tá? Com menos de dois minutos de jogo, o Bugri abriu o placar. Sabe com quem? Rafael Costa, aquele mesmo, o Rafa Costa. O Pelezinho, que jogou no Havaí, jogou no Figueira, jogou no Joinville, no Ceará. Tá aí no Guarani fazendo gol. O Guarani aumentou ainda no primeiro tempo. Jogada que começou na esquerda, teve passe de calcanhar do Rafa Costa e gol do Bidu. 2 a 0 no primeiro tempo. Daí o Figueirense começou a reagir. Ainda na primeira etapa, conseguiu descontar com o Diego Gonçalves. Vai fazer o gol aí, cruzamento, o Diego Gonçalves desvia de cabeça. Depois faz daquele sinal, né? Sai em Aca, sai em Aca. Consegui marcar 2 a 1 para o Guarani nos primeiros 45 minutos. Veio o intervalo, o segundo tempo e Vitor Oliveira, na pressão, conseguiu o empate alvinegro. Fim de jogo, Figueirense 2, Guarani 2, com 10 pontos somados. O time do estreito é o 15º na tabela. Tá aí o gol do Vitor. Já o Havaí conseguiu um excelente resultado fora de casa. Na rodada ele esteve lá em Belo Horizonte. O time encarou o Cruzeiro em Minas Gerais e venceu. O único gol do jogo saiu na segunda etapa. A gente tá vendo o lance aí, ó. Cruzamento do Getúlio, que foi muito esperto. Deu uma seguradinha pra ver o Pedro Castro entrando lá. Do outro lado, Pedro Castro colocou a cabeça e balançou a rede. Cruzeiro 0, Havaí 1. A raposa começa a semana na zona de rebaixamento, tem crise em Belô. Já o Leão da Ilha pulou para a 12ª posição com 13 pontos. Lembrando que amanhã teremos clássico na Série B. Havaí e Figueirense se enfrentam na ressacada às 7h15 da noite. Vamos de música? Rio Doce é o nome da nova canção e clipe da cantora manezinha Silvia Abelim. Acompanhada do violão de Guinha Ramírez e da percussão de Alexandre da Maria, a letra aborda a morte do Rio Doce causada pelo rompimento da barragem Mariana. E faz um convite, né? A reflexão sobre como o ser humano se relaciona com a natureza. Chega mais, Silvia! Conta tudo pra gente! Cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem? Se foi com toda a indiferença dele? Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem? Se foi com toda a indiferença dele? Oi, Mancha! Que prazer falar um pouquinho da minha música aqui pra vocês. Essa semana eu lancei o meu último single, que se chama Rio Doce. Ele tá disponível em todas as plataformas digitais. E agora o clipe que tá no YouTube. É uma música que eu fiz inspirada na tragédia que aconteceu no Rio Doce em 2015. Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem? Se foi com toda a indiferença dele? Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem? Se foi com toda a indiferença dele? É uma música que faz a gente parar um pouquinho e pensar um pouquinho o que a gente tá fazendo com a nossa natureza, né? É muita exploração e vamos botar o dedo na consciência e pensar até que ponto a gente vai agir dessa forma. A deságua do amor, a deságua do amor A deságua do amor, a deságua do amor Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem? Se foi com toda a indiferença dele? Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem? Se foi com toda a indiferença? Que legal, balanço muito gostoso aí da Silvia Abelim. Ó, a professora Manezinha Priscila Maria Trentin, professora de artes lá em São Paulo, com a participação de 10 alunos de 13, 14 e 15 anos, eles deram início ao projeto que capacitou os alunos e pintou cerca de 40 portas da Escola Municipal Rui Bloem, em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Van Gogh, Tarsila do Amaral, Portinari, Leonardo da Vinci, Banksy, Frida Kahlo, entre obras e outros artistas, foram reproduzidas nas portas da Escola. O projeto Abrindo Portas com Arte foi um dos selecionados e premiados no Prêmio Paulo Freire 2020 de Qualidade do Ensino Municipal, entregue anualmente pela Câmara Municipal de São Paulo. Legal, uma manezinha aqui da ilha, sendo destaque também com boas ideias, boas ações lá em São Paulo. Polito, preciso da sua ajuda agora. Se você navegou o pessoal de casa na internet nos últimos dias, é muito provável que vocês tenham se deparado com essa imagem que vai aparecer aí. Vamos ver se o pessoal vai colocar pra gente. O Chaves, metaleiro. Phil Cláudio Gonzalez é argentino, band rock pesado e fica claro na foto que ele é muito parecido com o saudoso ator mexicano Roberto Gomes Bolanhos, criador e intérprete do Chaves e do Chapolin Colorado, sucesso na TV brasileira nas décadas de 80 e 90. E que faleceu em 2014, aos 85 anos, em Cancún, no México. O argentino Phil leva na boas brincadeiras e os memes que a galera faz e posta na internet. Ele que é cantor de rock, guitarrista também, é muito parecido mesmo e ganhou o apelido alcunha de Chaves Metaleiro. Parecido. Que engraçado. É muito parecido. Muito parecido. Quem esqueceu que o Chaves morreu lá atrás e achou que ele tinha revivido, ressuscitado. É, interpretando um novo papel. É, agora tá rock e roll. Uma banda de rock. Que legal por aí. Amanhã eu volto. Lembrando que amanhã tem clássico, hein? Temos muitos assuntos pra amanhã no Jaimane. Valeu, Mancha. Um forte abraço. Um abraço, cara. Até amanhã, se Deus quiser.